O que é isso? Que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia E no bar E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar O seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebe se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Dois erased DaBebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do cafe? Tava na França Bebendo numa praia E no bar E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de mar Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando, são fases e fases Eu ganho essa mina, eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Garoto tranquilo, não bebe nem fuma Mas é uma transa o tempo inteiro O feitiche de malandrade Jove e desce com a mão no cabelo E o desfecho da noite aí em casa É ela jogando pra mim Joga, joga, joga Todas elas são atrizes Todas elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Nós, nós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia Indo bar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tava na França Tava na França Tava na França Tava na França Obrigado.